Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Umarama foi acionado no início da noite de sábado para prestar socorro a uma vítima de queda da motocicleta. O homem que ocupava a garupa desta moto vermelha era a vítima. O mesmo sentia uma dor muito intensa em uma das pernas e sofreu algumas escoriações pelo corpo. A equipe de socorrista realizou a limpeza dos ferimentos e com a atadura cobriu machucado. Uma queda de motocicleta ali na entrada do bairro São Cristóvão. No local ali uma vítima ao solo com uma lesão em membro inferior, contusão e escoriação. Essa vítima se desequilibrou da motocicleta, ele estava de garupa, vindo a ter esse ferimento na perna sem demais gravidades. Quando a equipe chegou ao local para prestar socorro, a vítima já estava sendo amparada por amigos e populares no local. O mesmo estaria sentado na calçada e estava consciente a todo instante. Ele estava sentado ali na lateral da via, relatou que se movimentou no local do acidente. Somente esse ferimento na perna. Ferimento aí sem risco, sem mal agradável? Uma contusão e escoriação nesse membro inferior, nada de mais grave. Mesmo assim o membro foi imobilizado para evitar qualquer dano à saúde da vítima? É, imobilizado devido a uma suspeita ali de uma possível fratura, mas constatado dentro da ambulância que se tratava apenas de uma contusão no membro inferior. A vítima informou que um veículo que seguia o mesmo sentido que ele, teria colidido de leve na motocicleta, fazendo com que ele desequilibrasse da garupa da moto, ocasionando sua queda. O motorista do carro não parou para prestar socorro. O condutor da motocicleta estava no local ali sem ferimento, ele não caiu da moto, apenas o garupa da motocicleta chegou a abater esse membro inferior. Ele chegou a dizer como é que foi a situação do acidente em si? O condutor da motocicleta relatou para a gente no local ali que um outro veículo teria fechado ali na entrada do bairro e posteriormente, vindo a ele perder o controle da motocicleta. Não foi possível localizar o veículo para saber se tinha vítima? Não, na nossa chegada o veículo não encontrava acilíno no local.